Tu estás livre Tu estás só eu mais só estou E tu tens o meu olhar Tens a minha mão aberta À espera de se fechar Nessa tua mão deserta Vem que o amor não é o tempo Nem é o tempo que um faz Vem que o amor é o momento Em que eu me dou, em que te dá Tu que buscas companhia Eu que busco quem quiser Ser o fim desta energia Ser um corpo de prazer Ser o fim de mais um dia Tu continuas à espera Do melhor que já não vem Que a esperança foi encontrada Antes de ti por alguém Eu sou melhor que nada Vem que o amor não é o tempo Nem é o tempo que o faz Vem que o amor é o momento Em que eu me dou, em que te dás Vem que o amor não é o tempo Nem é o tempo que o faz Vem que o amor é o momento Em que eu me dou, em que te dá Só e a hora Vem que o amor é o momento Vem que o amor é o amor Que o amor é o tempo Vem que o amor é o tempo E vê-me, é o tempo O que é isso?